Eu tinha saído à noite na quinta, na sexta-feira eu não tinha aula porque eu tinha no sábado. Toco o telefone da minha casa. Nem era celular não, telefone fixo. Toco o telefone fixo da minha casa, assim, numa super ressaca, eu atendo o telefone. Oi, eu queria falar com o Cadu. Eu sei, é ele que tá falando. Aí, assim, então, oi Cadu, tudo bem? Aqui é a mãe da Mariana. Eu assim, oi tia, tudo bem? A Mariana tá bem? Aconteceu alguma coisa? Não, tô te ligando pra reforçar o convite pra gente ir pra Disney. Aquela voz começou a ficar muito familiar, né? Você não sabia? Não. Aí ela, assim, então, eu falei assim, você sabe quem tá falando? Eu falei assim, não, olha assim, Ana Maria Braga. Aí eu, assim, eu quase desmaiei. Eu achei que eu tava ao vivo, que era uma pegadinha, sabe, que era uma palhaçada. Mas não, era a Ana Maria, maravilhosa. Eu sou muito grato até hoje a ela. E daí ela reforçou o convite pra ir pra Disney, me convidou com todas as despesas pagas. Aí ela também me convidou pra vir pra São Paulo, pra, já que eu fazia jornalismo, conhecer mais você. E daí eu vim pra São Paulo, no outro final de semana, fui até a Globo. E fui assistir ali os bastidores do programa, junto com a Mariana. Daí, bom, eu tô lá assistindo o programa, chega dois microfones, assim, do nada. Eu entro ao vivo, sem, assim, saber que eu ia entrar ao vivo. Meu primeiro contato com a Ana Maria Braga. Eu fiquei, assim, meu sonho é rever esse vídeo. Mas, assim, eu não conseguia falar. Imagina eu ao vivo, pra todo o Brasil, eu não conseguia falar. E daí eu tinha que provar uma sobremesa junto com a Mariana ainda por cima. Bom, provamos a sobremesa. Nisso, depois fui conhecer a Ana pessoalmente. Aí tive vários momentos com ela depois disso. Era mais ou menos outubro. Chegou janeiro, fui pra Disney. E a Vivi de Marco, que hoje é diretora-geral do programa, foi também pra Disney. E ela falou assim, a Ana Maria me falou que você faz jornalismo, você não quer estagiar com a gente? Não mais você? Aí eu falei assim, na hora. Voltei da Disney, transferi a faculdade de Belo Horizonte pra São Paulo e comecei estagiando mais você. Fiquei oito meses estagiando lá.